Oi gente, eu sou a Fran e você está no canal Flor de Farinha, seja muito bem-vindo! Hoje eu vou mostrar para vocês confeitando esse bolo lindo da Patrulha Canina. A massa e o recheio vão estar na descrição do vídeo e eu não vou mostrar recheando, mas vai ter um link aqui do último vídeo do canal que é Montando na Forma. Então vamos lá! Eu sempre começo passando uma camada de chantilly e já tento deixar ele o mais liso possível nessa parte, porque depois facilita bastante colocar o papel arroz e também confeitar com o bico. Vocês sempre me perguntam o chantilly que eu uso. Eu gosto da marca Rica, Norcal e Flashman. E vocês? Qual que é o chantilly que vocês usam? Eu não consigo usar da marca Amélia, mas muita gente consegue dar o ponto com ele. Se você usar Amélia, comenta aqui pra mim! A aplicação do papel arroz é muito simples. Eu costumo colocar o papel em cima do chantilly e esperar uns dois minutinhos para que ele dê uma enrugadinha. Não pode esperar muito. E depois, com bastante cuidado, você vai levantar a folha do papel arroz, voltar ela para o lugar e só de leve ir corrigindo algumas imperfeições que ficam ali nos cantinhos. E pronto! Eu particularmente gosto muito dessa decoração da lateral. O bico que eu estou usando aqui é o pitanga pequena 32 da Wilton. Mas qualquer pitanga pequena, até aquelas mais fechadinhas, dá para fazer essa lateral e fica muito lindo. Música... 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 Em azul eu estou usando o bico 1M da Wilton. Eu já falei para vocês que eu não gosto de usar bicos pequenos em cima. Aqueles que deixam confeito muito baixo, aqueles que deixam confeito muito baixo, porque não realça o bolo. E se você tem costume de usar os bicos menores em cima, troca pelo grande. Fica mais fácil de confeitar, de corrigir imperfeições e fica mais bonito, na minha opinião. Música... Aproveitando o chantilly vermelho também aqui na parte de baixo, com o mesmo bico, E agora já finalizando o bolo, eu vou colocar confeito azul de bolinha, com bastante cuidado aqui na lateral do nosso bolo. E já vai estar pronto! E o que vocês acharam desse bolo? Se gostaram, deixe o like de vocês para ajudar na divulgação. Se houve alguma informação relevante para você aqui, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!